...Gemles Oliveira, e dele pegar em preparação o concorrente número 39, José Silva. ...Gemles Oliveira, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação. ...Gemles Oliveira, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação. ...Gemles Oliveira, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação. ...Gemles Oliveira, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação. ...Gemles Oliveira, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação. ...Gemles Oliveira, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação, e dele pegar em preparação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL